Não, não, não! Não, não, não! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Mas eu! Eu peguei no dente! Que foi que a gente combinou? Você ia jogar o tijolo e ele ia pegar no dente! Ué! Eu não joguei no tijolo! Jogou! E eu peguei no dente! Cota! Eu não peguei no dente! Eu não tô tomando dinheiro! Eu não peguei no dente! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Errou! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Claro, coloca aí e tira aqui isso aqui. Prontinho. Vai. Coloca aí e tira aqui isso aqui. Prontinho. Vai. Opa!